Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo é tolar Conversar e voar, pedaço de sonho que faz meu querer acordar Que a vida, ai 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 Tu que tem esse abraço caro, se decide bater asas Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai 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 Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear É caipar Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear É caipar Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar O tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear É caipar Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Ah, é caipar 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 Tu que tem esse abraço caro, se decide bater asas Ah, é caipar Ah, é caipar Ah, é caipar É caipar É caipar Ah, é caipar Ah, é caipar Ah, é caipar A CIDADE NO BRASIL